Minha gente, minha querida gente, e o que foi esse desfile da Balenciaga, hein? Todo o evento foi transmitido e a internet foi a loucura! Tudo começa com essas portas misteriosamente abrindo-se sozinhas com esse espelho e saindo essa criatura grotesca de lá de dentro. As pessoas estranharam o local que tava acontecendo o evento, a forma que estava acontecendo o evento, as roupas do evento e a trilha sonora do evento. Gente, essa é a trilha sonora original, tá? Agora me diga aí, se essa não combinaria mais? Mas não se preocupa não, tá? Que eu vou botar uma música animada pra poder ficar um desfile mais atrativo. Gente, vamos falar dessas roupas, tá? Agora imagina você chegando em casa falando Mãe, eu virei modelo da Balenciaga, mãe. Ai, eu quero assistir seu desfile, você chega assim. Aí a mãe, será que é meu filho? Será que ele tá servindo café? E por que eles tão fazendo propaganda da JBL? Mas gente, eu vou dizer, esse óculos, pelo menos eu usaria. Imagina chegar em um lugar em que você não precisa falar com ninguém, você não precisa dar satisfação, não precisa sorrir. Pode ser só antipática, apenas dando aquela desfilada, parecendo que tá indo pra casa apertada, assim, com a vontade de bater um barro. Mas aí a coisa vai ficando mais bonita quando vai ganhando cores, né? É como diz a Rafa Kalimann. Quando o mundo anda pesado demais, é bom a gente encher ele de cor. Roupas mais brilhosas, tirando esse preto fosco, a JBL continua na mão. Agora chegamos na parte das roupinhas de frio, gente. Uma coisa eu meio que aciono. Tudo bem, tá bonita a roupa, mas o homem tirou o cabide pra vestir? Ou o cabide tá por baixo ainda? Porque como é a anatomia desses homens por baixo, gente? Não, 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 não tão por baixo assim, mas... Tá diferente, não? Esse daqui eu achei maravilhoso pra gente começar a academia, né? Pra se sentir assim mais forte, mais gostoso, mais volumoso. Não bota algo tão colado embaixo pra não parecer um sorvete. Cada JBL dele? Ninguém deu? Esse eu achei maravilhoso pra ir pra igreja nos dias de frio, né, gente? Assim, uma saia bem sereística, né? Bom, look jeans, né? É bonito? Você que me diz. Tô fora. Vem cá, não foi Balanciaga que fez aquele sapato lá que parece que botaram pra lavar na máquina e esqueceram três dias? Gente, sabe quando você tem que entrar em um lugar e tem muita gente e você diz Meu Deus, como é que anda? Eu esqueci como anda. Sabe quando você faz alguma merda na escola e a diretora diz assim Eu chamei sua mãe e sua mãe entra assim na diretoria? E aí sem querer sua mãe dá aquela tropeçada, mas se você rir, você sabe que a surra vai ser o dobro. Aí você tem que se segurar pra apanhar menos. A diretora fala tudo pra sua mãe e você tem que voltar pra sala com essa atitude, sabendo que em casa o chicote vai estralar e você assiste o resto das aulas com esse rosto. E eu quando vou no aniversário de alguém esqueço de comprar um presente. A pessoa diz, ué, e meu presente? Eu digo, eu sou seu presente. Vim embrulhada só pra você, seu gostoso, ué. E a Nancy, gente, ela vem com esse carão. Isso daí chama, sabe o quê? Ódio. Dela saber que ela estudou pra se acabar. Ela fez tudo o que podia. Mas o destaque principal é pras três artistas que tão vindo aí nesse desfile, viu? Eu sei que a roupa escondeu minhas formas. Eu sei que a roupa não tá boa. Eu já estou bêbada, mas eu tenho que entregar um bom trabalho. Porque amanhã ainda tenho que devolver esse vestido. Ai, meu pai. Vou me decepcionar muito se um dia eu estiver na porta dos céus e Jesus me mostrar o diabo e ele não estiver vestido assim. Mas eu quero estar no céu, tá? Não vou lá ver pessoalmente, não. Ou pelo menos eu não quero, né? Mas Jesus é quem manda, né? Olha só, a família inteira tá aqui. Eu tava no grupo, disfarçado com meu outro número. Eu vi que as pessoas dizem que eu sou metida besta, que eu não falo com ninguém, que eu tenho um cara de gente ruim. Pois eu vim mostrar que eu sou mesmo. E ainda bloqueei todo mundo. Até minha mãe. Quando me apresentaram essa roupa, eu achei que era apenas uma caixa de presente. Mas agora eu pensei realmente em um presente. Porque se eu ficar excitada, ninguém vai poder ver uma ereção aqui embaixo. Eu só vou tomar cuidado pra não fazer contato visual com a Dua Lipa. Porque da última vez que eu fiz isso, eu perdi 10 anos de juventude. E aqui com a minha gente, Kim Kardashian que ainda está pensativa como vai pagar o vestido da Marilyn Monroe, que ela arrebentou. Gente, eu só fui pra uma festa. A família toda tá aqui em casa. É uma intervenção. Eu falei já pra todo mundo. Já postei até no Twitter. Gente, se eu quiser parar de beber, eu paro. Se vocês tivessem um vestido pra pagar, vocês iam entender. Vou pro quarto. As pessoas sempre me perguntam como você fica assim tão serena, Nicole. Mesmo com tanta idade, você aparenta estar tão bem. O segredo, gente, é estar sempre bêbada. Quando você tá bêbada, você não tem preocupação. Você não envelhece. E você esquece tudo. Por exemplo, onde estou? Eu não sei. Mas é lindo, parece o céu. Eu não sei não, mas eu tô achando essas portas muito pequenas para minha grande personalidade. Ano que vem, deveriam pensar um pouco mais nisso, né? Gente, cadê o espaço? Gente, que portas minúsculas. E assim como começou esse grande evento, passou-se pela porta o Anjo da Morte, a porta se fechou automaticamente e chegamos ao fim. Espero que tenham gostado. Aplausos. 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 Aplausos.